Conheça a nova edição do Meu Plano Perfeito, o planner que já conquistou milhares de pessoas pelo Brasil. O Meu Plano Perfeito é um planner extremamente completo, com conteúdos que ajudam a planejar melhor as atividades de todas as esferas da vida. Seja em casa, nos relacionamentos, na fé, na vida pessoal ou no trabalho. A nova edição desse sucesso de vendas chega às lojas com uma reformulação completa de visual e conteúdo. Agora, com uma divisão em abas mensais, ficou muito mais fácil criar hábitos, organizar metas e finanças, anotar as tarefas, registrar os momentos com Deus e acompanhar até mesmo o seu humor. Conheça o Meu Plano Perfeito, um jeito prático de organizar todas as áreas da sua vida e ser inspirado com porções de fé e esperança. Conheça o Meu Plano Perfeito, um jeito prático de organizar todas as áreas da vida e ser inspirado com porções de fé e esperança.